Fala galera! Primeiro rolezinho do ano de 2017 Já passamos a virada já em cima da moto agora, às 5 horas da manhã Indo ali pra ver como que tá Se tem mais gente ainda pra continuar o rolê Vamos dar uma passadinha aqui do lado pra ver se já tem uma galera, né? E é isso aí! Começar o ano bem fazendo com o que gosta Que no meu caso é andar de moto, andar de moto e andar de moto E é isso aí! Tipo, assim, aqui a gente começa na frente, né? 2017 Porque estou no Japão Então a gente está 12 horas adiantado do Brasil Então a gente já teve a nossa virada aqui Vocês aí do Brasil, daqui a pouco Vai chegar a hora de vocês, de comemorar Por mais um término e um início de mais um ano, né? E eu espero que passem todos bem, assim como eu estou passando hoje Não só a virada, mas como o ano inteiro, né? Isso aí, já tem uma motinha aqui, outra ali Outras ali na frente É isso aí Olha, deixa aí, né? Tem espaço ali, ó Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.